Quais são os benefícios do 5-HTP, 5-Hidrox-Triptofano ou Triptofano? Eu sou o Dr. Júlio César Taldoro, farmacêutico, nutricionista, e eu estou aqui para poder te ajudar a ser uma pessoa mais saudável. Então já se inscreve, eu quero escutar o barulhinho de você se inscrever. Se inscreveu? Ah, gostei, hein? Botãozinho vermelho aí, a nossa meta é bater 30 mil inscritos até dezembro, e eu conto com a sua ajuda. Então se inscreve aí. Como que você pode estar utilizando o Triptofano e o 5-HTP? É isso que eu vou estar te explicando nesse vídeo de hoje. E eu gostaria de te convidar a participar do nosso grupo de desafio G3, como eliminar 3 quilos em 30 dias. Primeiro link na descrição, clica aí, participe do nosso grupo e emagreça 3 quilos em 30 dias. Vamos lá? Está preparado para esse desafio? Bom, para que serve? O 5-Hidrox-Triptofano, ele é um percursor, certo? Do Triptofano aí, ele é, vamos falar assim, uma molécula mais ativa do Triptofano. E ele é utilizado em torno de 50 a 100 miligramas de 1 a 3 vezes ao dia. Já o Triptofano, que é o fitoterápico, que é da planta, ele é utilizado de 100 a 600 miligramas de 1 a 3 vezes ao dia. Então basicamente, entendeu em relação às dosagens? Vai utilizar o Triptofano da planta, da glifonia, de 100 a 600 miligramas. Vai utilizar o 5-Hidrox-Triptofano, que já vem aí, um percursor, de 50 a 100 miligramas de 1 a 3 vezes ao dia. Então todos os dois. Mas afinal de contas, quando utilizar? Quando eu devo utilizar? Qual que é o melhor horário, Júlio? Bom, o melhor horário vai depender da estratégia. Por quê? Porque quando você vai utilizar? É distúrbio do sono? Então você vai tomar à noite. É distúrbio de humor? Qual que é o momento que você tem um pico e uma alteração de humor? É disfunções hormonais? É problemas de cólicas menstruais? É disfunção sexual? Então são esses, a utilização é uma depressão leve? Então vai utilizar em uso contínuo, em horário terapêutico? Manhã, tarde e noite. Pode ser utilizado nesses três horários. Ah, Júlio, mas você não falou qual que é o melhor horário. Bom, agenda uma consulta aí, pô. Primeiro link da descrição. Aí você vai descobrir, eu vou conversar. Ai, ele fez o vídeo, mas não falou qual o melhor horário. Cara, eu tô aqui pra poder te explicar como funciona a porcaria do medicamento. Como que ele age, quais são as melhores dosagens. Aí você quer que eu faça uma prescrição livre, a canetada aqui pra você que eu nem te conheço? Você nem é inscrito aqui nesse canal ainda? Nunca trocou uma ideia comigo lá no Instagram, perguntando alguma coisa? E já quer vir tirar onda nos comentários? Ai, aí eu não dou conta. Certo? Se inscreve. Troca ideia comigo no Instagram. Aí a gente evolui aqui, ó. Um romance. Beleza? Então, o 5-Hidrox-Triptofano, ele é um potentíssimo fitoterápico, um percursor para tratamentos do sono, distúrbios emocionais e distúrbios sexuais. Gostou? Já se inscreve aí, curte e eu te espero no próximo vídeo. Falou? Tchau, tchau. Espero ter esclarecido as dúvidas. O Esporro não foi pra você que me acompanha e gosta do meu conteúdo. Deixa aqui no... Ó, vamos fazer o seguinte? Deixa aqui nos comentários a sua dúvida e que a sua dúvida pode se tornar um vídeo. Tchau, tchau.